Música Plano de saúde, TRF da primeira região condena a empresa a indenizar funcionário que teve procedimento negado pelo convênio médico. Dano moral, reconhecido o direito a indenização para pedestre que se machucou após cair em um bueiro em via pública. E a gente também explica um caso de erro de legitimidade na hora de propor ações, o que acaba fazendo o tribunal muitas vezes extinguir um processo. Aqui no Inteiro Teor você acompanha decisões e temas que estão em discussão na Justiça Federal da primeira região. Acompanhe a partir de agora. Música A gente começa o programa de hoje explicando uma ação que teve início em Betim, Minas Gerais, e terminou no TRF da primeira região, em Brasília. O processo é sobre um pedestre que caiu em um bueiro de 3 metros de profundidade e teve várias lesões pelo corpo. Ele conseguiu indenização já que o bueiro fica em via pública. Calçadas irregulares, cheias de buracos, sem qualquer sinal de manutenção por parte do poder público. Música A cena é comum em diversas cidades brasileiras. E quem sofre nesta história toda são os pedestres, claro. Dona Augusta pode falar com propriedade sobre o assunto. Há cerca de quatro anos, ela quebrou o ombro e o braço em duas partes após cair em uma calçada mal conservada em Sobradinho, no Distrito Federal. Pouco causa, porque qualquer pessoa caía ali, criança, adulto, e foi uma queda muito feia. Não foi brinquedo não, duas pessoas me socorreram, colocaram no carro. Eu chorei muito, foi muita dor. A queda a impediu de realizar até mesmo tarefas simples do dia a dia. Ela, que é dona de casa e também vendia plantas, precisou parar com as atividades e levou o caso à justiça. Eu estava sozinha, eu tinha que pedir até a ajuda dos vizinhos para descascar uma abóbora, fazer um almoço para mim, outra coisa mais pesada. Eu tinha que vir aqui e chamar os vizinhos para fazer para mim o serviço. Outro caso de queda que foi parar na justiça aconteceu com um pedestre em Betim, Minas Gerais. Ao atravessar a BR-381, ele caiu em um bueiro de aproximadamente três metros de profundidade que estava sem qualquer proteção. O acidente ocasionou fratura na clavícula, no tornozelo, corte no lábio e outros ferimentos pelo corpo. Já em primeira instância, ele conseguiu indenização por danos morais. A União recorreu ao TRF1 e a quinta turma do tribunal, por unanimidade, também reconheceu o direito do autor da ação. A relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, ressaltou que ele fez uso de cadeira de rodas e de bengala para se locomover. E precisou de seis meses para se recuperar. É muito importante a gente observar que existe o nexo de causalidade, que é exatamente o quê? O fato que ocorreu, ele tem uma relação direta com aquela pessoa que vai me recompensar. Então, de quem é a responsabilidade? No caso, o grupo, a equipe, a turma, entendeu que a responsabilidade era da União, a quem caberia manter a estrada em condições favoráveis, até porque o local onde a pessoa atravessou era local de passagem de pedestre. A turma entendeu, portanto, que o valor de R$ 7.600,00 de indenização não é excessivo, tendo em vista os danos causados ao pedestre. Para quem já viveu situação parecida, fica o sentimento de que levar o caso à justiça é uma forma de lição para os responsáveis. A ver se o governo cuida mais das calçadas, da cidade, porque começa a fazer uma obra, deixa lá, abandonado, muito tempo, acontece isso. Decisões como essa estão no nosso portal. Clique em mais notícias para saber. A seguir, a empresa pública é condenada a indenizar funcionário que teve procedimento negado pelo plano de saúde contratado. Já, já! O TRF da Primeira Região extinguiu um processo protocolado pela Câmara Municipal de Guanambi, na Bahia. E isso porque ele deveria ter sido proposto pelo município e não pelo legislativo da cidade. Entendo porque acontecem casos assim sobre a ausência de legitimidade para propor ações. O Código de Processo Civil determina que para nascer uma ação, são necessárias duas condições. O interesse de agir e a legitimidade de quem vai propor essa ação. E foi exatamente a falta de legitimidade o motivo de uma ação na Justiça Federal que pedia a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária incidente sobre remunerações pagas aos servidores públicos, ocupantes de cargo em comissão e aos agentes políticos municipais. Na primeira instância, no estado da Bahia, o pedido foi aceito e as contribuições suspensas. Mas a União, por meio da Fazenda Pública, recorreu ao TRF1, alegando falta de legitimidade por parte da Câmara Legislativa. O TRF1 modificou a decisão da primeira instância e decidiu que esse processo deveria ser extinto. Isso porque o município de Guanambi, que tem personalidade jurídica, é que deveria ter proposto a ação e não a Câmara Legislativa da cidade, que de acordo com a legislação, só pode entrar com a ação que trate de questões institucionais próprias. Esse advogado explica que uma análise mais criteriosa e técnica pode garantir que a falta de legitimidade não seja um problema no processo. O ordenamento jurídico atual, somado com a jurisprudência, permite uma análise bem rápida e bem simples das questões de legitimidade. A primeira responsabilidade é da parte autora, da pessoa que está propondo a ação. Cabe ao advogado ou procurador analisar a questão e informar para o seu cliente, para o ente, para o órgão, se há ou não essa legitimidade. A segunda responsabilidade é do magistrado que recebe esse processo. Cabe a ele fazer uma análise de ofício sobre essa questão, se é legítimo ou não. Por todo o país, a gente ouve casos de pessoas que enfrentam batalhas com os convênios médicos, que se negam a autorizar alguns procedimentos aos clientes. Recentemente, o TRF da Primeira Região condenou uma empresa pública a indenizar um funcionário após o plano de saúde da empresa negar a cobertura de um procedimento. Confira! A pequena Maria Alice foi diagnosticada quando ainda estava na barriga da mãe com mielomeningocele, uma malformação congênita que deixa a medula espinhal exposta e pode ocasionar até mesmo hidrocefalia. Ao receber a notícia, Luciane foi orientada a fazer uma cirurgia intrauterina para reduzir as chances de sequelas. Além do susto do diagnóstico e dos riscos, ela ainda precisou enfrentar outro problema. O plano de saúde não aceitou cobrir o procedimento. Foram dias terríveis. Eu estava em São Paulo, longe da minha família. Eu, inclusive, acabei indo com a minha mãe porque meu marido tinha que ficar com o nosso outro filho e tinha o trabalho, então nós ficamos em São Paulo angustiadas. A gente só rezava e tinha esperança de que eles iriam resolver até o prazo. Fiquei muito angustiada, chorava todos os dias, sabe? Então foi muito difícil. Luciane precisou recorrer à justiça para garantir a cobertura da cirurgia. Agora, com a bebê de dois meses nos braços, ela já consegue respirar aliviada por ter feito a operação. Até o momento, ela não tem nenhuma sequela, né? Então, talvez, se não tivesse sido feita essa cirurgia, ela já teria que ter colocado uma válvula, já teria sido identificado pelos acompanhamentos que nós estamos fazendo, já teria sido identificado que talvez ela não andaria, que talvez ela teria problema de luxação de quadril, que ela não tem, bexiga neurogênica, que até o momento também ela não tem. Então, assim, são várias sequelas que foram, até o momento a gente acredita, que foram resolvidas mediante essa cirurgia. E em todo o Brasil é possível encontrar pessoas que enfrentam batalhas semelhantes com os convênios médicos. Recentemente, o TRF da Primeira Região condenou a empresa brasileira de correios e telégrafos a indenizar, em quase 5 mil reais por dano material, um funcionário que precisou pagar um médico particular para realizar um procedimento não coberto pelo plano. O empregado dos correios caiu de uma escada e teve fratura exposta no mesmo local em que ele já havia sido submetido a um enxerto, necessitando passar por uma nova cirurgia. O convênio negou a cobertura. Ele, então, entrou com uma ação na Justiça pedindo de volta a quantia gasta na rede privada de saúde. A empresa pública chegou a reconhecer o débito de 902 reais, mas afirmou que não seria possível ressarcir o valor total do procedimento. Argumentos rejeitados pela quinta turma do tribunal. O relator, juiz federal convocado, Pablo Zuniga, destacou que não há esta limitação contratualmente estipulada e determinou o ressarcimento integral ao autor. Ordinariamente, a lei e os regulamentos prevêem aqueles procedimentos que são obrigatoriamente cobertos, que devem ser obrigatoriamente cobertos pelo plano de saúde. Mas, no caso concreto, a turma nem precisou recorrer a essa regra geral, vamos dizer assim. A questão se resolveu contratualmente mesmo. A turma entendeu que o contrato obrigava a empresa, por meio de seu plano de saúde, a cobrir toda a moléstia que foi ocasionada pelo acidente que o empregado teve. Situações como esta ou a vivida por Luciane, para ela, sequer chegariam ao judiciário, se as empresas fossem mais comprometidas em oferecer, de fato, a assistência prometida. Eu deveria ter alguma solução para isso, para evitar esse tipo de desgaste, porque, igual no meu caso, eu estava grávida, eu estava em uma situação de fragilidade. Descubro um diagnóstico muito pesado desse e aí eu tenho que ainda lutar para que minha filha tenha uma qualidade de vida melhor, sendo que eu não precisava de lutar por isso, que eu já pago um convênio para me ajudar, me auxiliar no momento que eu preciso. E na hora que eu mais preciso, eu tenho ainda que passar pela situação que eu passei, tem que haver uma mudança em relação a isso, porque é muito complicado. Por meio de nota, os Correios informaram que apenas se manifestam pelo processo. Esse foi o Inteiro Teor, com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Você pode ficar com a gente no nosso portal e também nas redes sociais, como no Facebook, YouTube e no Instagram. Até o próximo Inteiro Teor. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri